A galera estava perguntando aqui também, né cara, relação ao Aldo, essa luta de aposentadoria dele no Rio, passou, ele vinha falando muito no boxe, você acha que tendo a liberação do contrato do UFC, né, essa última luta, acabou, acabou, ele pode fazer o que ele quiser, você acha que ele vai partir pro boxe, a galera já tá aqui agoniada pra ver ele com o popó, será que sai, pô, já tem gente aqui, hoje eu vi uma matéria aqui que até o Patrício Pitbull também sugeriu uma luta com ele no boxe, você acha que depois dessa do MMA sai a luta, ele vai continuar lutando no boxe? Marcelo, cara, graças a Deus o que o Aldo construiu dá a ele muitas oportunidades, né, a gente tá falando de um cara que ele tem, cara, um monte de coisa aparecendo e você sabe, Marcelo, quando você tá num lugar onde você pode escolher pra onde ir e o que é melhor pra você, pra sua família, você vai pegar a melhor proposta, você vai pegar a melhor luta, a época de fechar o olho, meu irmão, soltar o bicho dentro do octógrafo, vai ali e pega qualquer um, passou. A gente tá vivendo uma época hoje na vida do Aldo, né, que o cara vai passar caviar e o cara fala, não, não gosto de caviar, quero um filé mignon, quero um tambaqui, né, ele tem uma quantidade de propostas, de ofertas pra ele muito grande, entendeu? Então, com certeza, às vezes você vai ver um cara desafiando, um cara oferecendo, não sei o quê, mas não é a melhor proposta pra gente naquele momento. Pode ser que num segundo momento ela seja. Eu converso direto com o Igor, que é filho do Popó. A gente se fala direto, entendeu? E aí, mestre, o que você acha agora? Eu falei, Igor, cara, a gente ainda tá com muita coisa acontecendo. Talvez essa luta aconteça, mas não é nesse momento agora, é mais pra frente. A gente tem algumas coisas que, no dia que a gente decidir sentar pra conversar... Primeira coisa, qual a categoria de peso que seria o Popó e o Aldo? 61 quilos? Porque é quanto o Aldo tá, meu irmão, lutando. O Popó bateu, sei lá, 78, 79, 80 quilos pra lutar agora. Então, você pega um cara, boxeiro profissional, tetracampeão mundial, né? E aí você quer dar uma vantagem, além de tudo isso, lutar na luta do cara, né? E ainda dar o peso pro cara, de vantagem? Eu acho que é vantagem demais. Mas pode ser que, nesse momento, isso não faça sentido. Mas, daqui a algum tempo, as propostas pro Aldo vão diminuindo. Cara, a gente tem aquela situação lá que a gente pode pegar e fazer uma luta com o Popó. Pode ser, no futuro. Eu nunca digo não pra nada, Marcelo. Eu acho que o mundo dá tanta volta e que, às vezes, você nega uma coisa agora. A partir do momento que você negar, você, às vezes, não aceita ela futuramente porque o seu ego não te deixa aceitar porque você já negou e todo mundo falou que você negou e acabou. Entendeu? Então, às vezes, é melhor você falar mas, meu irmão, não é o momento, né? Às vezes, você nega uma luta não porque você tem medo do cara. Você nega uma luta porque, naquele momento ali, as suas habilidades não estão treinadas pra pegar aquele cara. Mas vai passar um ano, dois anos e você fala, agora eu tô pronto pra lutar com o cara. Então, quando você vira um profissional, um atleta desse, que, meu irmão, sobe ali e sai na porrada com alguém, cara, tu não vai ter medo do cara sair na porrada em outro lugar. Você pode não estar pronto naquele momento e falar, não é o momento. Não quero essa luta agora. Mas lá na frente, a gente pode se encontrar. E a mesma coisa são as propostas de negócio, né? Às vezes, você vai comprar um apartamento, o cara tá pedindo, vamos chutar um valor qualquer, um milhão. Aí, você oferece pro cara, 700. O cara tá maluco. Não vou querer isso, não. Aí, o cara fica. Daqui a pouco, o cara vê que ele não vai vender. E aí, ele vai lembrar de você e vai falar, pô, meu irmão, tem aquele cara de 700. Aí, o cara pega o telefone e fala, e aí, tu não apaga os 700? Dependendo do cara do outro lado, o cara fala, meu irmão, eu faço esse negócio com 700. Dependendo de como o cara esteja, ele fala, agora só dou 600. Então, quer dizer, isso tudo é uma negociação que se você pegar a sua vida como um todo e analisar, você consegue tirar pedacinhos e usar nesse tipo de coisa. Assim como você consegue tirar pedaços da tua vida de luta e jogar em muita coisa. Eu falo pra todo mundo, o nego fala, caramba, tu ganhou muito dinheiro com a luta? Eu falo, não, cara. A luta me fez ganhar muito dinheiro em outras coisas. Porque a maneira de pensar que eu penso, eu devo à luta. A maneira calma que eu tenho de analisar as coisas, eu devo à luta. Então, tudo que eu tenho, eu devo à luta. Porque a luta me deu tanta ferramenta pra fazer várias coisas, que eu devo tudo à luta. Se hoje eu montei um centro de treinamento e que todo mundo treina lá de graça, não cobra nada de quem, é projeto social, não tem pagamento de nada, é porque eu me sinto na obrigação de devolver pra luta tudo aquilo que ela me deu. Não que com a luta eu tenha feito o dinheiro que eu fiz. Não foi lutando, não foi dando aula, não foi ganhando em cima de atleta. Foi usando tudo que a luta me deu da maneira de pensar, de agir, de tratar as pessoas, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa que não está sempre disposta a ajudar o outro. Então, isso a luta me deu e com isso eu consegui, graças a Deus, me dar bem na vida. É isso.